Fora, Fora, Fora de Controle Lorelo, Campeão Mundial O próximo episódio é um fãzinho que fala sobre seriedas de televisão, de tudo desde que foi o primeiro programa pro ar, até o que tem sido lançado hoje nos Estados Unidos. Eu sou Leonardo Bussadori, o coeditor do EMP e o Rússio Soares Garcia, o meu coeditor. Seriados, qualquer seriado, todos os seriados, principalmente televisão dos anos 60, que a gente considera a melhor época, fase de seriados. De lá pra cá as coisas não estão tão ruins, mais do que ele tem para melhor. Então a gente cultiva esse tipo de coisa, a nossa coleção, cerca de 3.500 horas de vídeo, entre vídeos e filmes também. É uma coleção que se você começar a assistir hoje, você só vai parar de assistir daqui a 4 meses e meio sem dormir. A coleção veio antes do fanzine, a coleção é de 86, a gente começou a colecionar seriados antigos, porque eu sou juro de cassete. O negócio grava coisas da televisão, beleza, vamos guardar seriados pra gente. A gente começou a colecionar, tudo, a coisa foi crescendo. Aí eu conheci o Leonardo e a gente resolveu fazer uma publicação nacional sobre a coisa. Vamos estar todo mês na Gibiteca, enfim, na Vila Mariana, exibindo alguma coisa antiga, legal de ver. A próxima, o que a gente vai exibir agora pra iniciar, vai ser mulher biônica, os monstros, a linda imaginação e um desenho. Provavelmente um Johnny Quest, alguma coisa tudo dublado, tudo bonito de ver, num auditório legal que cabe em bastante gente. Vamos lá matar a saudade, leva a gente, a entrada é franca, ninguém paga nada, só mata a saudade. Quem assiste no Rio de Janeiro, pode assistir no Magnetoscópio, entra em contato com o pessoal do Magnetoscópio. É o terceiro domingo de cada mês. Terceiro domingo de cada mês, também a mesma programação, ou então a programação variada pra quem gosta de seriados de televisão, vai assistir no Magnetoscópio no Rio de Janeiro. Nosso fãzinho basicamente, ele vive desse material estrangeiro, pra gente poder se atualizar, e sempre colocar as coisas, informações corretas, informações mais completas possíveis, estar porque quem gosta de seriados realmente procura saber sempre sobre as coisas mais peculiares e também sobre as informações mais corretas do seriado. A grande maioria das pessoas não tem acesso ao material que a gente tem. Basicamente a gente faz o fãzinho baseado em livros americanos, que a gente tem muita publicação sobre isso, livros e quadrinhos. Mas a gente também tem alguma coisa nacional, tipo a revista Intervalo, que são os anos 60, a gente tem cerca de 200 exemplares que servem de consulta pra gente, pra saber o que estava passando na época. E ele, Maria dos Finzinhos, é sobre quadrinhos. E o nosso, o nosso é sobre cidades de televisão. Você lembra, por acaso, o nome da namorada do Speed Racer? Sabe qual é a chapa do Maxwell Smart? Chapa do carro do Maxwell Smart. Sabe qual é o nome da nave espacial do Cidade do Espaço, 1,699? Tudo isso vai ter que responder, meu. Top TV, todo domingo a gente vai ter um bloquinho lá pra fazer essas perguntas pra você. E pra não perder a chance de fazer o primeiro imp-teste, quem vai responder é a Isabel. Isabel. Isabel, qual era o nome do submarino que apareceu no seriado Via... São? Não, Viaja no Fundo do Mar. Viaja no Fundo do Mar, pronto. O que não é militar, o que que é? Civil! Certo! Muito bem, esse é o imp-teste. Qual o nome da namorada do Speed Racer? Atriz. Certo, esse sabe, esse assistia seriado. Qual o número de registro do policial que ataca o Kirk's Pop no episódio A Cidade na Beira da Eternidade, FC 3257. Sabe o que é bloopers? Bloopers são cenas que deram errado. Grava a gravação, memória e seriado e que por uma razão ou outra deram errado. Alguém torpeçou, alguém caiu, alguém falou um palavrão. Isso não foi pro ar, tá? As emissoras, as produtoras chegavam e jogavam isso fora. Os fãs iam lá de fininho e recuperavam tudo e montaram uma fita, tá? Tá cheio de erros aqui, tudo que aconteceu legal. No próximo episódio, é um fãzinho sobre seriados de televisão. Tá? Você quer ler? Entre em contato conosco. E são 48 páginas de informações. E a gente tem periodicidade, periodicidade trimestral, tá? E a gente vem expor a assinatura. A nossa carte postal é 15.608-703398-970.